Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Lógica e Programação Discreta do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou Giovanni, seu professor especialista deste curso. Sou engenheiro eletricista, com especialização em Instrumentação e Engenharia de Segurança do Trabalho. Possuo mestrado em Automação Industrial e estou cursando doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuo como docente no IFES desde 2006. Leciono no curso de Engenharia de Controle e Automação e no curso técnico de Automação Industrial. Atuei como engenheiro eletricista nas indústrias de mineração, siderurgia, petróleo e gás entre o período de 2002 a 2006. O principal objetivo desta disciplina é que você seja capaz de compreender a linguagem matemática contemporânea através dos estudos da teoria descritiva dos conjuntos, das relações e funções e da indução matemática para que possa travar diálogos, transmitir e desenvolver ideias matemáticas de forma precisa e rigorosa, estabelecer paralelos entre a álgebra de conjuntos, o cálculo proposicional e o cálculo de predicados, visando facilitar os problemas de gramática que possam ocorrer. Interrelacionar os conteúdos desta disciplina, bem como relacioná-los com os de outras, de modo que possam ser visualizadas suas características fundamentais e algumas de suas utilizações em computação. Resolver problemas que envolvam o raciocínio lógico abstrato. Disponibilizo, no primeiro tópico, a apresentação da emenda e algumas orientações iniciais para a nossa caminhada virtual, aliadas a uma importante reflexão sobre o comportamento e o que se espera do estudante. É muito importante que você conheça a dinâmica e nosso processo de aprendizagem. Acessando-a, você poderá navegar pelo conteúdo, utilizando as setas de cada slide, que abrirão um a um para mostrar-lhe A descrição das atividades do curso A maneira como as atividades serão realizadas O tempo de duração desta disciplina, que é de 80 horas A metodologia de avaliação das atividades a serem realizadas Reforço o processo de avaliação desta disciplina, que irá seguir o seguinte critério 40% da nota final será com base nos exercícios do ambiente online 30% referente à primeira prova presencial E 30% referente à segunda prova presencial Você será aprovado caso sua média seja maior ou igual a 60 pontos Caso contrário, você deverá realizar a prova final Para que a disciplina transcorra de forma tranquila É muito importante que cada etapa seja feita no prazo correto Pois assim, você conseguirá completá-la com êxito Lembre que os exercícios têm prazos fixos que devem ser respeitados para que você não fique sem nota na respectiva avaliação Encerrando, gostaria de lembrar-lhe que a sua dedicação e empenho É fundamental para o êxito nesta disciplina e no curso Procure manter em dia suas atividades E organize seu tempo de forma a buscar tornar esta disciplina Um aliado em sua capacitação profissional Isso transformará seu investimento no aprendizado Muito mais prazeroso e interessante Sucesso a todos Tenho certeza que juntos somos mais fortes E alcançaremos essa vitória Muito obrigado